Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Michael do Cultura Pocket e a dica de leitura dessa vez é Mindhunter. Esse livro me pegou de surpresa, eu achei ele bastante interessante, foi uma indicação da minha esposa, que ela inclusive assistiu a série, que tem uma série na Netflix adaptando o livro, e eu não estava muito interessado na verdade, mas aí conforme a insistência dela eu peguei, poxa, não, eu vou dar uma chance para esse livro, eu vou ler, já que não faz muito bem o meu estilo. E realmente me pegou assim de uma maneira tão intensa que eu esqueci de tudo, de jogos e quadrinhos, e eu fiquei focado no livro, porque o livro ele te dá uma visão muito desconhecida, que não é muito divulgada sobre a questão da psicologia criminal. Então o livro, ele tem dois atos diferentes. Ele narra a carreira do John Douglas, que foi o pioneiro nessa questão de usar a psicologia e a ciência comportamental para ir atrás dos assassinos seriais, ou serial killers. E você também tem, não só o desenvolvimento da carreira dele, mas também praticamente um mini curso de psicologia e ciência comportamental, porque basicamente ele dá algumas dicas, ele dá algumas inferências sobre como ele conseguiu chegar nos resultados, o estudo que ele fez, que inclusive o resultado disso tudo ele vai fechar no que ele chama de manual de crimes, que é a tese de doutorado dele de psicologia e ciência comportamental. Mas vamos por partes. Então assim, na primeira parte do livro, ele já impacta mostrando uma cena de tortura, e inclusive quem é muito sensível para essas situações é ler um pouquinho de calma, porque por ele ser da área do FBI, ele ser agente federal, ele narra as coisas que acontecem de uma maneira muito seca, assim, bem profissional mesmo. Ele não busca nem romantizar e nem entrar em tantos detalhes, mas ele fala o que ele precisa falar acerca das situações, acerca de como aquele assassino age, como que ele faz. Então ele tem todo o modus operandi, que inclusive vou falar para vocês sobre como ele diferencia o modus operandi com uma assinatura, mas lá na frente. Então vamos lá. Ele, no início da carreira dele e o início do livro, ele mostra essa cena que ele está sendo torturado por um assassino serial, e isso dá um impacto já bem grande, né, de quem está lendo. E a gente percebe que, na verdade, aquela tortura foi um sonho, um delírio que ele estava tendo, pois ele sofre um determinado acidente. E esse acidente você vai descobrir no meio do livro o motivo desse acidente. Então é bem interessante que ele já começa quebrando essa normativa, que geralmente já vai narrar o início. Como o livro é uma biografia, vou falar sobre o início da carreira dele desde quando ele era adolescente. Não, ele já começa no meio da situação, numa situação que ele vivencia. E depois, com a leitura, nós vamos percebendo e preenchendo esse quebra-cabeça. Então aí, depois dessa cena, ele vai narrando como ele conseguiu chegar no FBI. E a história dele é bem sensacional, porque ele não era um aluno, assim, CDF, pode assim dizer. Ele, inclusive, era até problemático. Ele tinha interesse em fazer psicologia, mas as notas dele na escola não eram muito convidativas. Tanto que ele não foi chamado para nenhuma universidade. E isso, de certa forma, frustrou ele bastante. Ele chegou até a entrar num time de futebol americano. E essa entrada no time de futebol americano, ele começou a perceber determinadas habilidades que ele tinha na área de psicologia. Que habilidades são essas? De pensar como o outro. Ou seja, ele tinha uma facilidade muito grande de se colocar na mente do outro. E isso, dentro de uma partida de futebol, foi até crucial para eles ganharem. Porque eles já sabiam como é que o time adversário ia agir. E a partir dessa percepção, conseguiu convencer os seus colegas a fazerem algo totalmente impensável num momento que desestabilizou o time e eles conseguiram a vitória. E isso ele vai usar dentro de toda a carreira dele. Porque a grande sacada que ele tem dentro da psicologia criminal é pensar como um assassino. É entrar na cabeça dele, não só do assassino, mas também da vítima. E a partir dessas duas análises, tanto da vítima como da mente do assassino, ele consegue descrever e perceber o que o assassino vai fazer. O que foi que ele pretendeu fazer naquela cena do crime. Porque como ele próprio mesmo diz no meio do livro, se você quer entender o Picasso, você tem que entender as obras do Picasso. A mesma coisa é um assassino serial. Se você quer entender como é que um assassino serial age, você tem que entender a sua obra, que no caso são justamente os seus assassinatos. A cena do crime em si. Você tem que estudar a cena do crime para você entender o que ele está fazendo. E com isso, prever o que ele vai poder fazer. E isso ele vai mostrar de forma excelente lá na frente. Então aí ele sai do time universitário, ele vai se alistar na Força Aérea para tentar fazer psicologia e ele acaba conseguindo. E do curso de psicologia, ele tem uma experiência com crianças especiais. E ele, inclusive, quase chega a seguir essa carreira. Mas por determinadas escolhas e eventos, ele acaba indo para a agência do FBI. Ele, inclusive, passa de forma quase perfeita. Era para ser 100%, mas ele bota 99% porque o diretor disse que ninguém era perfeito. E aí ele entra no FBI. E a partir do FBI, ele começa a investigar assaltos de banco e problemas de apostas. E é essa investigação que faz ele perceber o grande buraco que tem na questão da investigação. Por quê? Num evento que ele vai junto com a SWAT para prender apostadores, eles prendem uma rede de apostas dentro de um jogo de futebol americano. E ele, dentro já do carro com o líder, o cara que era acusado, ele pergunta para ele, Poxa, você tem tanto conhecimento, você é tão esperto e inteligente, por que você não usa isso para o bem? Por que você não usa isso para algo produtivo? E aí a resposta do criminoso faz ele ter o insight que vai fazer a mudança dele na carreira. Aí o criminoso chega para ele, estava chovendo no carro e diz, Olha, qual é daquelas duas gotas de chuva que vão chegar primeiro antes da gente chegar na polícia? Aí ele para, olha, aí o criminoso completa. Não tenho que mudar o que nós somos. Eu sou assim, não importa a situação. E aí isso aí fica gravado na mente dele e ele acaba usando isso futuramente na sua carreira de psicologia e ciência comportamental. E aí ele começa a entrar nos vários casos e tem a grande sacada. Poxa, para eu conseguir desvendar esses crimes, esses assassinatos que estavam assolando os Estados Unidos, vou fazer, e ele convidou o amigo dele do FBI, vou entrevistar os assassinos para conhecer o motivo deles fazerem isso. Sem aquela dualidade de, ah, você é monstro, você é... não. Ele começou a perceber que os assassinos, mesmo fazendo todas aquelas monstruosidades, eles tinham percepção da realidade, mas era uma percepção totalmente diferente. Eles tinham inteligência porque eles tinham sacacidade para fazer isso, para capturar suas vítimas. Então, como ele mesmo diz, só é doido quem rasga dinheiro. Então a gente pode ditar eles que eles são doidos, mas eles têm uma lógica e eles queriam entender essa lógica. E ele vai começar a entrevistar os assassinos seriais e com isso construir toda a sua carreira dentro da psicologia. Isso é um livro mais sensacional, porque ele vai mostrando vários casos que ele vai conseguir desvendar graças a essa técnica que ele vai aperfeiçoando em cada caso, inclusive aprendendo também nos casos novos e situações novas que ele vai complementando a sua investigação. E é uma coisa assim que, quando você vê ele narrando as coisas, olha, o assassino está usando um carro vermelho, tem mais ou menos três anos, ele vai com certeza fugir, mas vai voltar. Aí a pessoa diz, nossa, parece que ele é vidente, eu deixaria. Não, isso é puramente psicologia, como ele mostra mesmo em algumas partes do livro, que ele diz, olha, apesar de nós termos essa dita racionalidade achando que nós somos totalmente imprevisíveis, não, nós somos previsíveis. Nós temos um fio condutor que faz a gente se comportar de um determinado jeito a partir de situações dentro do nosso ambiente, tanto doméstico, familiar, como na questão do ambiente social. E isso faz a gente ter algumas ações que a gente acha que é inconsciente, mas na verdade é já pré-determinadas por esse comportamento que nós temos. Inclusive, dentro desses mini cursos que ele vai fazer dentro do livro de psicologia, ele mostra que muitos dos assassinos seriais tiveram traumas na infância, umas traumas muito perceptíveis que desencadeou essa forma deles agirem. E ele, em nenhum momento, vitimiza o assassino serial. Isso que eu achei bem interessante do livro. Ele não vitimiza, ele diz, ah, ele não é coitadinho. Não, eles são responsáveis pelo que eles fazem. Tanto que ele, inclusive, me convenceu que em determinados contextos, você realmente não deve soltar nenhum desses criminosos, não só na prisão perpétua, mas também, inclusive, a pena de morte é, de certa forma, necessário, porque ele mostra, olha, eles não têm cura. Se você soltar, eles vão repetir esse ato de novo, porque já faz parte deles isso. Não tem como mudar. Mas ele consegue ser, de uma forma muito profissional, mostrar como é que o ambiente, os traumas, fizeram essa pessoa se tornar do jeito como ela é. Isso eu achei muito interessante. E é, assim, essencial você aprender para conhecer, inclusive, nós, enquanto seres humanos. Então, o que seria o modus operandi e a assinatura? Tem diferenças, não é? O próprio John Douglas, ele conseguiu construir esses dois termos e mostrar para os policiais e para os outros companheiros como é que eles poderiam identificar e separar essas duas situações. Aí ele deu o exemplo. Então, o modus operandi, ele seria a forma como o assassino, o assaltante, criminoso em geral, ele age. É o modo como ele vai agir em determinada situação. Esse modus operandi, no caso deles, ele pode sofrer mudanças ou alterações, conforme o caso, conforme a situação. Já a assinatura, não. Como o próprio nome sugere, a assinatura é aquilo que faz e identifica o assassino criminoso, no caso lá em específico do livro, os assassinos seriais. Então, o assassino serial, ele precisa ter a sua assinatura. Ele vai fazer isso. O modus operandi, ele pode agir de uma determinada maneira, mas ele vai sofrer alterações ou mudanças conforme o contexto. Ele deu dois exemplos de uma mesma situação. Assalto a banco. Então, no primeiro exemplo, o assaltante, ele roubou o dinheiro do caixa e aí, antes de sair, ele pediu para os reféns tirarem todas as roupas e tirou foto das pessoas nuas. Então, nesse caso, o John Douglas classificou que aquele ato de tirar foto é a assinatura dele, porque ele precisa fazer aquilo, mesmo que essa atitude dele faça ele ter risco de ser pego, porque ele não vai conseguir se satisfazer sem aquele caso, no caso, as fotos, sem aquela situação. Já o modus operandi, seria o assaltante roubar o banco, pedir para as pessoas ficarem nuas, mas apenas com o pretexto de fazer com que elas não reconheçam ele, para dificultar a sua identificação. No outro assalto, ele pode ser que não precise fazer isso. Não vai depender da situação. Então, aquilo ali, o mesmo exemplo, é, por um caso, o modus operandi e no outro é a assinatura. E é a partir dessa implementação da diferença entre modus operandi e assinatura que ele vai começar a entrar de cabeça nos casos que o livro aborda. A outra parte do livro mostra a vida familiar dele. Eu achei isso também interessante, porque ele é muito realista, enquanto a sua própria história. Ele não coloca ele como o pilar, apesar de você perceber que ele realmente foi um dos caras mais incríveis dentro do FBI, mas ele é bem pé no chão. Mostra que, se não fossem os outros companheiros dele, o próprio apoio da família, ele não seria o que ele estaria hoje. Ele não teria aquela carreira bem sucedida, ele não teria sucesso nas investigações graças a isso. E, infelizmente, devido a essa dedicação extrema que ele teve no trabalho, ele acaba tendo essa perda dentro da família. Não vou entrar em detalhes para não dar esfoles para vocês, mas ele chega a comentar que, devido ao excesso de cargas de trabalho dele, e isso a gente percebe que, às vezes, ele estava trabalhando em cinco a seis casos ao mesmo tempo, e os casos são em lugares totalmente distantes, ele tinha que viajar para lá com o outro, e ele acabou não tendo tempo para a família dele. Tem um momento que me impactou bastante quando ele fala olha, eu tenho conhecimento mais da mente dos assassinos do que dos meus próprios filhos. Isso aí foi uma parte bem impactante no livro. E não posso ir mais além disso, senão eu vou acabar entregando muitas coisas que ele comenta sobre os casos, e cada caso é um aprendizado, é uma questão que a gente se reflete como o ser humano é capaz, como ele pode ser capaz de fazer determinadas atrocidades. Tem situações que realmente eu parei para internalizar aquela situação. Em muitos casos ele conseguiu resolver, a maioria deles, mas alguns deles não conseguiu, e aquele conflito de derrota a gente consegue absorver. É um livro muito interessante que não tem como não recomendar para vocês. A série eu não vi, ainda não assisti, a minha esposa assistiu, e pelo que ela comentou, ela disse que a série é muito boa. Porém, se você vai ler o livro depois, você percebe que a série é como se fosse mais um resumão do que está no livro, sem perder a qualidade. Mas o livro, inclusive, tem mais coisas mais denso do que a própria série. Então, essa é a dica da semana para vocês, espero que vocês gostem, curtam o nosso vídeo, comentem, para dar aquele nosso apoio, e até a próxima.